O que é o Sávio? Gente, por favor, por favor Por favor, por favor Vai, vai, vai Por favor, por favor Pra agora, pra agora, pra agora É porque agora vai entrar um carro pra cá Por favor, um carro pra trás ali Por favor Não, pra que vai entrar um carro aqui